Mil quilômetros aqui de Cuiabá porque nós temos informações de trabalhadores de uma madeireira que viveram uma verdadeira noite de terror. Dois bandidos venderam, amarraram e também torturaram esses funcionários dessa empresa. Messias Silva tem as informações e você acompanha tudo a seguir, veja só. Dois assaltantes invadiram o impresso do ramo madeireiro e fizeram funcionários reféns. Torturaram, ameaçaram na tentativa de subtrair valores e objetos dos funcionários e das empresas. Dois suspeitos armados chegaram à motocicleta Titã Vermelha e renderam em um primeiro momento e ao princípio duas vítimas. Amarraram, torturaram e tentaram fazer piques. Depois, um dos assaltantes foi ao escritório da madeireira e rendeu mais duas pessoas com arma de fogo. Mandaram deitar no chão e recolhendo pertences das vítimas, chegou a engatilhar a arma. Na tentativa de fuga, os dois assaltantes fugiram por uma estrada que dá acesso ao município vizinho. A polícia civil do município de Apiacás então solicitou apoio das polícias civis e militar do município de Jornal Monte Verde. A polícia militar do município de Apiacás então deu início às buscas na tentativa de localizar os dois suspeitos. Eles foram localizados em uma estrada próxima ao município. Foram presos e conduzidos à delegacia de polícia civil. Passaram aqui dois elementos, magro, de posse de um revólver aí, que tinha efetuado o assalto e deslocaram sentido ao trevo de Nova Monte Verde. Aí a guarnição de posse dessas informações, composta por mim e o soldado de Paula, nós deslocamos sentido ao trevo aí. E a aproximadamente 20 quilômetros aqui de Apiacás nós conseguimos fazer, no caso, a detenção desses suspeitos. Eles não expulsaram nenhuma reação no momento, então foi feita a prisão dele, encaminhado agora aqui para o quartel, onde nós vamos confeccionar o boletim de ocorrência, né? E posteriormente deslocar com eles lá para a delegacia e ficar à disposição da justiça. Roubaram dois celulares, uma certa quantia de dinheiro, teve relógio, enfim, pertences ali, né? Ao que tudo indica, esse mais velho deles ali, uma pessoa muito agressiva, né? Inclusive chegou a colocar revolta na cabeça das vítimas, engatilhar, né? Imagina essa pessoa ali apavorada, dispara, né? Um latrocínio aí. Mas graças a Deus aí, com as vítimas não aconteceu nada e nós recuperamos os bens e fizemos a prisão aí dos elementos aí. E como eu já havia dito, é que a disposição agora da justiça. Devido às informações recebidas, de que os suspeitos haviam saído em deslocamento em uma motocicleta vermelha, possivelmente uma Titã, e sentido a saída da cidade. Com essas informações, nós também deslocamos nesse sentido, já vista que a polícia militar já estava em deslocamento. E durante a confecção do Fragrante, nós constatamos que um dos suspeitos, na verdade, havia dado nome falso em consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía mandato de prisão em aberto.